Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui no centro de Itanhaém Avenida Condessa de Viemeiros Vou dar um pulinho com vocês aqui até na praia Praia do centro, pra que vocês possam ter ideia de como está a movimentação Nessa segunda-feira, véspera de feriado prolongado meus amigos Dia 1 do 11 de 2021 Vamos que vamos, vamos dar uma voltinha aqui, vem comigo meus amigos Só que a gente está na frente da prefeitura meus amigos, prefeitura de Itanhaém O pessoal está de folga né, acho que não trabalham hoje Vamos seguir em frente nessa rua aqui meus amigos, na rua Cunha Moreira Nessa rua a gente sai lá na praia meus amigos, na praia do centro Vamos registrar um pouquinho pra vocês aqui Nessa segunda-feira nublada Mas onde bateu uma temperatura de 24 graus meus amigos Sol não apareceu, mas aquele mormação gostoso Um dia maravilhoso aí, muitas pessoas acabou aproveitando aí O litoral sul de São Paulo Fiz um vídeo de manhã Na praia dos sonhos Quem acompanhou viu lá como que estava bem movimentado, viu meus amigos Bastante pessoas aproveitando Bastante, né, quiosque As mesas, cadeiras Na areia e o pessoal lá Curtindo junto com a família Aproveitando esse fim de semana prolongado pra muitos aí, né Que emendou Várias empresas acabaram Compensando, né Então acabaram emendando aí esse fim de semana prolongado E a gente aqui, ó, dando uma voltinha com vocês Aproveitar que deu uma Tinha dado uma garoinha Fraquinha, agora parou de novo Só que não choveu meus amigos Graças a Deus não choveu Vamos atravessar Isso aí, agradecer a todos os membros meus amigos Todos os membros aí do canal que apoia Fortalecendo nosso trabalho Todos os inscritos também Que participa, curte, compartilha, comenta Muito obrigado meus amigos Graças a vocês o canal tá firme e forte aí Antônio Basagra na missão É isso aí Chegando aqui na Avenida Presidente Vargas Avenida aqui em Beira Mar Vou atravessar rapidinho aqui Que o movimento tá grande Vocês podem ver Tá em obras, né Agora deu uma Já Está quase concluindo, não acredito Mas tá bem bagunçada a orla da praia aqui Meus amigos Nossa Senhora Que lindo, maravilhoso Esse é o paraíso Chamado Itanhaém Orla da praia do centro Itanhaém Litoral sul De São Paulo Como vocês podem ver Bem movimentado, né Meus amigos Bastante carro Bastante pedestre Bastante pessoa aproveitando aí Essa maravilha natural Visão maravilhoso aqui, né Eu gosto demais Vocês podem ver Poucas pessoas, né Temperatura agora Por volta de De 20 graus É isso aí Lá na frente Boca da Barra, meus amigos Legal, o pessoal Fazendo uma caminhadinha Sentado aqui Conversando A família Alguns andando de bicicleta Que eu disse Uma Terça-feira Até movimentada Vem, meus amigos Agora tá mais tranquilo Porque por volta de Dezessete Pouquinho Mas O tempo ainda Tá maravilhoso Só de não ter chovido Né, meus amigos Bastante pessoas Acabou aproveitando Aí Nossa, tem um amigão Pescando lá nas pedras Lá nas rochas Corajoso, hein Tem uma trilhazinha ali Pra poder ir lá Não é possível, não Ó, meu marido É isso aí Tá aquilo, meus amigos Um videozinho rápido aí Informativo pra vocês Aí nesse final de Segunda-feira Dia 1 do 11 de 2021 E agradecendo a todos Pela companhia A todos pelo apoio, meus amigos Muito obrigado A todos os membros do canal A todos os inscritos Aqueles que não são inscritos Mas que acompanham nossos vídeos Pedir pra quem não for inscrito Clique no botãozinho vermelho Se inscreva Isso aí acaba motivando a gente Fazer mais vídeos Incentivando a gente Tá gravando e postando Aí pra vocês, meus amigos Beleza? Muito obrigado mesmo, viu Então, forte abraço a todos Que Deus abençoe Proteja de todo mal, meus amigos Um excelente feriado pra vocês Estamos juntos E até o próximo vídeo, meus amigos Sabe por quê? Porque eu fui Olha que maravilha E aí E aí Se inscreva no canal.